Vamos lá em acrobática duelo, primeira vez que eu jogo com esse carro preto aqui É carro potente né? Impontei A galera aí Vambora Sai fora bicho Sai do meu caminho É eu bato mas passo Esse carro não faz curva direito né? Falora Já me jogaram muito pra fora nessa curva aí Não nessa né, que é a primeira vez que eu faço, mas em curvas assim que não tem guarda e rei Já me zoaram demais Ainda mais que na última pista você me jogou pra fora, então eu estou retribuindo Por favor Opa, freiei demais hein? Freiei demais Os caras não estão muito longe não Esse meu carro blindadão com blower aqui É o carro do Dominic Toretto Olha Show de bola Vamos lá, ainda estou em primeiro hein Vamos fazer um loopzinho Tranquilo a galera está longe Opa Quase que eu saio Tá mostrando que o segundo está milésimos atrás de mim Caramba, eu estou me preocupando em olhar para cima e estou esquecendo Opa Não está milésimos não, ele está pelo menos uns 3 segundos Ele está chegando E se bem que ele bateu também hein Ah, eu estou em segundo? Como assim ele passou por mim e eu não vi Eu bati no mesmo lugar de novo 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 Quem é o outro? Quem é o outro velho? Quem é esse Anaís aí? Que eu não sei quem é Ae Pelo menos não corre o risco de cair dessa vez né Ali é complicado Se você freia você pode ir derrapando e ir para fora Eita ferro Aí amanhã é só tirar o pé do acelerador Vamos lá, quase que eu saio de novo Eu não me conformo de estar em segundo lugar Ele não tem primeiro Vou dar uma batidinha nesse camarada aqui Então vamos lá hein Eu fui convidado para acrobática roleta Só que todo mundo saiu né Então vamos fazer Nem que seja para reconhecimento de pista Primeira vez que eu faço essa pista né Eu nem sei se é ponto a ponto Ou se tem volta A volta é um de dois, tá bom Vamos lá Vamos fazer o reconhecimento da pista Estamos com o Zentorno Carro Super Tá tonado O máximo que pode né Para o Zentorno Ele não é o carro mais rápido Mas é o que eu mais gosto Que para mim tem a melhor estabilidade Do Super Tem o Proto X80 que corre um pouco mais do que o Zentorno Mas não tem tanta estabilidade Principalmente em curva né Olha Olha o bacana Aqui provavelmente eu vou ter que subir para cá né Olha Tem que seguir Tem que descer aqui Tem que seguir o traçado certinho ali Senão já era Curva no tubo Curva no tubo se ela for muito fechada É melhor fazer ela na lateral do tubo Sempre Porque aí você não perde muita velocidade Aqui só precisei soltar o acelerador Não precisei frear Frear numa velocidade muito rápida Com certeza você vai derrapar e pode bater Então É preferível você só desacelerar Beleza ó Tranquilo Até agora é de boa Primeira volta vai ser em tempo record Democidade jump Beleza Eu vou ter que pegar aqui embaixo para poder subir Tranquilo Wallride Opa, 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 opa Isso, quase Quase que eu saio Até agora eu estou achando muito bem feita essa pista Passei da Rockstar Tá excelente Normalmente os serviços que a Rockstar faz não são muito bons não Subida no prédio, looping Tubão Ali Até aquele momento de descer você não precisa nem controlar no direcional É mais deixar o carro ir mesmo O tubo foi feito, aquele tubão lá tinha sido feito para Comportar né O carro Caramba Monstro hein Show de bola Pô, me amarrei nessa pista hein Roleta Muito boa Como foi só reconhecimento galera A gente vai finalizando o vídeo por aqui Até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau